Fala galera, beleza? O que você fala? Eu trago e eu vou trazer um vídeo de notícia flex de novo pra vocês E hoje eu vou trazer umas notícias mó da horas e algumas outras lições que teve e que a gente não ficou sabendo Mas ela veio agora de qualquer jeito Eu tava até um pouco feliz, achando que não ia vir alguma das coisas que veio, mas elas veio Então, antes de começar o vídeo, obviamente, primeiro link na inscrição da Pichal Informática E é claro, hoje também tem o último dia, é o último dia que você tem que se inscrever para o campeonato que vai ter de LOLzinho A gente por fora vai premiar algumas pessoas E também, se caso você estiver participando do campeonato e também for inscrito aqui no canal também Se você tirar um print e me enviar, depois a gente vai colocar você também num sorteio que a gente vai fazer de RP Sim, a gente vai fazer um sorteio de alguns RPs, alguns brands e etc E caso você consiga estar no campeonato com o seu time inteiro fechado Você que é o capitão ou todo mundo ali que for do seu time e também for inscrito aqui no canal A gente no canal por fora vai sortear também RP Além de que também o ganhador, a gente vai ter algo especial para ele também, beleza? O link tá aqui embaixo, vai estar fixado nos comentários também Porque é muito importante que a gente complete essa quantidade de times A RAT precisa e a gente também está aqui à disposição fazendo isso também Eu achei que era uma oportunidade muito importante e é por isso que eu tô aqui compartilhando para vocês E hoje é o último dia, o último campeonato já começa às 7 horas da noite Então dá bastante tempinho ainda, dá tempo de você organizar o seu time rapidinho, entrar no Battlefy Já também fiz um vídeo mostrando como é que você entra no campeonato E claro, você só seguir os passos, só você mandar depois para nós A gente consegue fazer, incluir você também dentro do sorteio, beleza? Então, bora para o vídeo Alguma das coisas que tiveram agora, a gente, foi o lançamento aí das novas linhas de campeões, na verdade A gente teve vários lançamentos como Guardiões Estelares Que no caso, veio com o nome de Guardiões Estelar Mas eu achei que o nome seria alguma coisa de Estrela Caída Ou uma... como teve um vazamento um tempo atrás escrito tipo Star Eater Alguma coisa do tipo Mas não, todas elas, incrivelmente, veio com o nome de Guardiões Estelar E, antes de começar a falar dessas notícias Vou passar rapidinho para quem curte os TFT Que os TFT, ele teve uma mudança bem drástica Como, por exemplo, o item que a gente conhece da Infinite Edge Ela foi removida e no lugar foi colocado outros itens Claro que ainda tem a Infinite Edge, mas ela é feita diferente E é um pouquinho diferente do que não só os itens, como também os efeitos Mas entrou também aquela luva de crítico Que a gente compra, que ela dá crítico e chance de você desviar de ataque Uma luva do ladrão, que você faz com duas mãos daquela de crítico Em que ela rouba o item do seu inimigo, no máximo, sendo até 2, dependendo do seu level Para também usar para ele As mãos da justiça Que no começo da fase ele pode dar randomicamente para você 40 de mais dano Ou 40 de vida até o final do turno A Infinite Edge, que agora ela apenas dá 200% mais de chance de crítico E uma luva arcana Em que as suas habilidades ela pode dar crítico Também, outras duas luvas que veio foi também a Quicksilber Que ela prevê o CC em que você vai levar É claro que ele recarrega a cada 5 segundos E se você for tomar um CC ele desvia Só que se você tomar dentro e nos próximos 5 segundos você toma E a luva do gelo, Iceborne Eu não sei qual é o nome exatamente como que fala Em que quando você desviar Você ganha 30% de ataque speed Além também de depois ter vindo mais 3 itens que se fazem Que é o... Eu esqueci o nome do item dentro do LoL É que aqui ele vem como Repeating Cross Brew É como um arco repetidor Só que dentro do item ele é o LoL de Dominique Agora indo para as partes da atualização mesmo O evento das Guardiãs eles já estão vindo aí Vem com o saco das Guardiãs Estelares dessa vez E também vem com a Cápsula A última vez que teve a Guardiã Estelar não teve saco Mas agora dessa parece que tem E esse saco ele pode ser daquele tipo Em que vem uma linha de skins inteira para você E claro deve ter alguma chance para você De pegar em alguma das linhas das Guardiãs Estelares Tanto a nova quanto aquela que teve 2 anos atrás Ainda a gente não tem nenhuma informação De como que é esse saco Se é isso mesmo Se ele só vai dar skins mais brutas Ou se for igual aquele outro saco que teve Que dava 2 skins e uma... 2 de 1350 e uma de 975 Ou dava uma lendária e 2 de 1350 Alguma coisa assim Porque só tem as imagens dela Que vocês estão vendo aí no fundo da tela para vocês Além também de ter agora lançado no PBE A Guardiã Estelar Neco de edição de prestígio E é aí que começou as partes onde eu estava pensando Eu estava começando a ficar feliz que não ia ter Que era não só edição de prestígio Mas também cromas também Mas saíram para todo mundo Sim, todo mundo vai ter croma A Neco além que vai ter a edição prestigiosa Além também de vir para a própria Zaya e para o Rakan Que são skins lendárias São só 3 Mas são skins lendárias E normalmente as skins lendárias não tem Mas essas duas vão ter São 3 para cada uma E a Zoe também vai ter A Zoe vai ter mais umas 8 E vai ter uma verde também Que talvez seja ela que vai ser entregue Pela parceria de... Dos youtubers aí Que eles distribuem códigos também E que provavelmente eu também vou ter para vocês Não é certo Mas talvez eu também terei Beleza? Essas foram as atualizações As coisas novas em que entraram E algumas das atualizações dentro do jogo E dentro do TFT Para quem curte também Eu ainda não tenho tanta notícia Para poder fazer dois vídeos diferentes Um para TFT e um para LOL normal Então a gente dá só um mini espacinho Para colocar aqui Quando começar a vir as atualizações mais pesadas A gente vai colocar também Um vídeo separado, beleza? Eu vou ficando por aqui Valeu para quem ficou até o final Quem ficou até o final escreve Zoe está macabra E até o próximo vídeo Eu fui e tchau E aí E aí E aí Obrigado.